Agora, o que eu acho que tem que ser analisado e por que eu puxei essa pergunta aqui, essa resposta? Eu acho que cada jogador, cada time e principalmente cada grupo precisa refletir aonde ele tá, com quem que ele tá, aonde ele quer chegar e o que que ele vai passar pra chegar onde ele quer. Por que que eu tô dizendo isso? Porque, cara, às vezes você pode jogar com quatro amigos seus que você é horroroso, os seus amigos são piores que você, você nem sabe como, você fala assim, caramba, eu sou ruim, mas esses quatro animais que jogam comigo conseguem ser pior. E eu vou te falar um negócio, vocês jogam todos os campeonatos e vocês conseguem perder absolutamente todos e vocês conseguem e querem jogar mais, por quê? Porque é divertido, vocês estão junto, vocês se entendem, vocês se amam, vocês brigam, vocês dão risada e tá tudo certo. A minha pergunta é, vale a pena passar por isso com pessoas que você não tem essa mesma afinidade? Quando você tá com a pessoa certa no seu relacionamento, você pode tá embaixo da ponte que os dois estão rindo. Quando você tá com a pessoa errada, você pode tá num restaurante mais chique do mundo e os dois estão emburrados. Então, o que eu falo é, eu acredito que nesse lance de panela, não é panela, pano, não é pano, eu acredito que a gente tenha que buscar times e formações que estejam satisfeitas jogando com eles, velho, porque isso vai fazer com que em algum momento a gente chegue lá, tá ligado, velho? E seja produzido um novo SK Debrinho. Vamos pro segundo mapa, né? Olha aí que intervalo de jogo, né, velho? Estamos aí no segundo mapa. Dito isso, tomamos um pau e fracassamos no overpass, mas eu não preciso perguntar pros caras, e aí, fracassaram no overpass, velho? Porra, não preciso, velho. Então, vamos lá. Então, vamos lá.